Meu guri, não preciso de motivos pra me apaixonar E mesmo assim, tu me deu um milhão Meu guri, não precisa de palavras pra me ensinar Roubou minha paz e deixou uma maior no lugar Quero salvar o mundo Pra ele te merecer E o meu vai ser salvo ao te ver crescer Meu guri, obrigado por me ajudar a entender O amor que eu herdei dos meus pais Meu guri, me deu muito mais do que eu sabia desejar E que agora eu não sobrevi em você